Pastor, mas isso aí é mal, pra que de tempo você vai clamar? Porque a minha Bíblia diz, Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Ou seja, não mudou, vai permanecer do mesmo jeito A glória é o São, o poder da humanidade Vai ser derramada do mesmo jeito pra quem quiser Aleluia Fica de pé, irmão Marlene Fica de pé Abra a vossa imposição de receber Aleluia Glória a Deus, fecha os olhos Aleluia Toca o Espírito Santo na tua serra nesta noite de uma forma especial Aleluia Fica de pé comigo, toda a igreja Vem aqui, irmão Marlene Vem até aqui Aleluia Aleluia Isso Fica bem aqui, levante a mão pra receber Fica de pé, beijo Glória a Deus Aleluia Você tá entendendo o que eu lhe falei aqui? Aleluia Você entendeu o que é que eu lhe falei aqui? Esquece dos valores Aleluia Materiais Materiais Carnais E busca pra você valores espirituais Como assim, pastor, eu tenho que deixar de trabalhar Se você quiser pra agradar a Deus Até isso eu lhe digo que você pode fazer Deus vai te honrar Aleluia Como assim, pastor, isso é verdade? Eu sou prova viva disso Tá? Eu sou prova viva disso Quando eu assumi essa congregação aqui Eu disse pra Deus Senhor, a partir de hoje eu não trabalho mais Sabe quanto que era a renda, irmãos? Na época? Trezentos reais Trezentos reais Pastor, então quer dizer que hoje a renda tá boa Senhor, o Senhor tá ganhando dinheiro e tal Não estou ganhando nada de dinheiro, irmão Que vem passar do alimento Tá? Que fique bem claro pra você Quem não quer entender Especa o dedo do caixa Ele tá aberto Tá? Pra você ver toda hora que você quiser Só tem um detalhe Aleluia Deus está cuidando de mim até hoje Deus está cuidando de mim até hoje Aleluia Aleluia Fecha os olhos, mamãe Me recebe nesta noite Aleluia Vem aqui É, o Senhor Isso O Senhor crê que Deus fala? É uma teapão assim e fecha o rosto Glória a Deus Aleluia Oh Espírito Santo Aleluia Cadê os profetas nesta casa? Cadê os profetas nesta casa? Deixa Deus te usar, profeta Mas quando Deus só me usa Na hora que eu tô pregando Ele ainda é seu Deus te usa toda hora Que você quiser deixar ele te usar Aleluia Abre a tua boca Profetiza aí Abre a tua boca E profetiza no nome de Jesus Cristo Oh glória a Deus Aleluia 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 Aleluia, meu Deus Deixa o Espírito Santo Falar profundamente No teu coração aí hoje Deixa Deixa ele tocar em você hoje Aleluia Aleluia Oramantocomandarachai Oh meu Deus Falará Fala Espírito Santo Fala Espírito Santo Nós estamos lhe deixando A Deus querido falar Toma teu lugar Espírito Santo Fala nas nossas vidas Fala Deus querido Através desses profetas Oh Deus Aleluia Aleluia Glória a Deus Sabe o que é que meu Deus Está mandando me dizer Que tu não vai ficar envergonhada Aleluia Oh glória a Deus Aleluia 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 Glória a Deus Tu não vai ficar envergonhada Aleluia Aleluia Alguém pode até dizer assim Não vai dar em nada Não vai ter jeito Não tem solução nenhuma Meu Deus está mandando me dizer Que tu não vai ficar envergonhada Aleluia A tua oração não vai ser em vão Aleluia A tua petição não vai ser em vão Deus vai trazer à tona A tudo que está escondido Está entendendo? Tudo que está oculto Deus vai trazer à tona E vai me dar liberdade de escolha Senhor O que é que eu vou fazer agora? Aleluia E Deus está dizendo Minha serva A escolha é tua É tu quem vai deixar Aleluia Acontecer da maneira que Deus quiser Aleluia Está entendendo? É o Senhor está dizendo a você Você tem liberdade Pode agir Aleluia Pode fazer à tua vontade Porque é na tua vontade Deus está no controle A adoração não cai por terra A adoração não está sendo impedida O Senhor está ouvindo E a solução está chegando Não há de ficar envergonhada Aleluia Glória a Deus Aleluia Aleluia Oh Espírito Santo Aleluia Olha aqui para mim Esse jovem Olha aqui para mim Isto Segura assim A ferramenta Aleluia Segura a ferramenta assim E punha ela com força Sabe por quê? Porque meu Deus está dizendo Que tu vai entrar numa guerra Aleluia E numa guerra muito travada E não é para você parar Não é para você desistir É para continuar na batalha Guerreando Aleluia Não é para perder Aleluia Não é para perder esta guerra Está entendendo? O Senhor está dizendo que esta guerra É para você vencer ela Com a ferramenta que Deus bem entregou Não é para deixar perder O Senhor está dizendo que os valores vão voltar a crescer Está entendendo? O coração vai voltar a arder uma chama poderosa dentro Dizendo assim Senhor Eu não posso deixar Porque isso aqui É tudo que eu tenho na minha vida Aleluia São valores que o homem não consegue entender Aleluia Que o ser humano não consegue dizer Isto daqui não presta Isto daqui não pode Você não vai E Deus está dizendo que é do jeito dele É do jeito dele Porque ele é quem vence a batalha Ele é quem vence a guerra E não há impedimento Quando ele decreta uma vitória Satanás tem que cair por terra Aleluia Está entendendo? O homem tem que se ajoelhar E dizer Senhor O Senhor é Deus na vida dele E o diabo tem que sair correndo Por portas que não tiverem Aleluia Mas ele tem que sair Entra nesta guerra Porque a peleja Deus já venceu por você Aleluia Começa a dar glória a igreja Dá a honra para Deus Do jeito que ele merece Dá glórias a Deus Do jeito que ele merece Não se envergonhe de glorificar Não se envergonhe de exaltar Aleluia 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 Pode sentar Aleluia Pode sentar Ou glória a Deus Pera aí Aleluia Vem aqui Jéssica, Paulo E o Dona Keita Ou glória a Deus Está entendendo? Aleluia Recupera os valores perdidos Varre a tua casa Que casa partiu? Tua vida, teu coração Mas encontra os valores aí que perdeu Aleluia Encontra os valores Olha para a tua vida espiritual E procura os valores espirituais aí Aleluia Está aí Glória a Deus Tu vai encontrar Aleluia Graças a Deus Aleluia Nós vamos apresentar aqui A Deus A Taeme Aleluia Graças a Deus Aleluia Aleluia Chega mais perto aqui O microfone não vai aí Glória a Deus Aleluia Aleluia Nós vamos apresentar esta Esta criança aqui E tem algo muitíssimo importante nisso Sabe o que é? Sabe o que é? É que Depois que você fala assim Senhor Estou apresentando para o Senhor aqui É minha filha E eu Vou cuidar Debaixo da tua graça Nos teus caminhos E aí a nossa Bíblia diz assim Instrui o menino no caminho em que deve andar Conduz o menino no caminho em que deve andar Está entendendo? Aleluia Ou seja Você não pode sair do caminho E tem que permanecer cuidando No caminho No caminho Por que a Bíblia é tão clara? Porque se você sair do caminho E quiser que o teu filho vá no caminho Não vai dar certo Entende? Então você precisa permanecer no caminho Glória a Deus Então nós vamos apresentar a Taeme Nicole Amém? Amém Nós vamos orar agora por esta criança O irmão Geraldo vai orar Amém? Nós vamos apresentar Para resumir a gente O que ainda tem a ser Para ministrar Amém? Glória a Deus Vamos gerar Agora aqui Senhor Deus E não Vem de Jesus Cristo Vem de Jesus Cristo Pai O pastor vai apresentar o Senhor Apresentar-se a criança Vem abençoar o Senhor Vem de Jesus Cristo Faz uma obra melhor Pai Abençoa Esta criança Pai Abençoa Toda a família O pão Para o santo Senhor Deus Em nome de Jesus Cristo De Nazaré Faz uma obra melhor Na vida Dessa criança No nome de Jesus Cristo De Nazaré Vem abençoar a maravilha Em nome de Jesus Cristo Pai Pai Toda a minha Faz uma obra melhor Na criança Pai Guarda Com o santo Senhor E a guarda De todo lado Glória Pura Para a minha Vem de Jesus Cristo De Nazaré Aleluia Glória a Deus Aleluia Oh Deus Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Glória a Deus Glória a Deus